Eu amei Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, andar Vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertem Coragem eu criei Não ligo mais pra um amor Eu não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, andar Vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra um amor Eu não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Eu não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Eu não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Vou cantar de A a Z Pra falar tudo o que eu quero De você A de amor B de beijo C de calor B de desejo E de engano F de fixação G de engano H de história da paixão I Insuportável viver sem você J Jamais vou te esquecer L das lembranças que ficou M dos momentos de amor N Nada vai nos separar Obrigada por ficar De paixão que vai rolar Quero sempre te amar Da nossa realidade Essa pode ser saudade Te quero de verdade O de única Iva é de vontade Vontade de te amar Te dizer Eu não preciso nem dizer Eu não preciso nem dizer Eu não preciso nem dizer Obrigada por ficar De paixão que vai rolar Quero sempre te amar Da nossa realidade Essa pode ser saudade Te quero de verdade O de única e da de vontade Nada vai nos separar Obrigado por ficar De paixão que vai rolar Quero sempre te amar Da nossa realidade Essa pode ser saudade Te quero de verdade O de única e da de vontade Vontade de te amar X e Z Eu não preciso nem dizer A de amor Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo Entre nós És o meu sol, o meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando meio só Foi tudo o que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei que não vivo sem teu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos Se carrega ou seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde estáis Por onde estáis Forro Anjo Azul Forro Anjo Azul Por onde estáis Forro Anjo Azul Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo Entre nós És o meu sol, o meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando meio só Foi tudo o que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos Se carrega ou seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde estáis Por onde estáis Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos Se carrega ou seja onde for Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde estáis Meu anjo azul 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 Hoje é o dia do seu casamento Não posso fazer nada Estou aqui me acabando Chorando, chorando, chorando Queria nessa hora estar no lugar telo Pra te olhar nos olhos e dizer Quanto eu te amo Ah, 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 ah Te amo, te amo, te amo Tudo acabou Não dá mais pra voltar Não tente consertar seu erro Tarde demais pra você Pode esquecer meu amor Vô, vô, vô Eu não aceito ter que te perder Nem que o mundo eu tenha que mover Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão no seu parar E nunca mais vai me olhar nos olhos O mais que eu tente te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando estiver com ele em sua cama Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão no seu parar E nunca mais vai me olhar nos olhos O mais que eu tente te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando estiver com ele em sua cama Fora Anjo Azul Queria nessa hora estar no lugar dele Pra te olhar nos olhos e dizer quanto eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Tudo acabou Não dá mais pra mudar Não tem de consertar seu erro Tarde demais pra você Pode esquecer meu amor Vô, vô, vô Eu não aceito ter que te perder Nem que o mundo eu tenha que mover Você não vai poder parar Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão no seu parar E nunca mais vai me olhar nos olhos O mais que eu tente te esquecer O mais que eu tente te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando estiver com ele em sua cama Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão no seu parar E nunca mais vai me olhar nos olhos O mais que eu tente te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando estiver com ele em sua cama Oh! Me mata ter você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Às vezes penso que você não liga pra mim Choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Se estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filho? Não posso largar tudo como eles vão viver Eu não queria ser apenas um você seu Passa o tempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer? Se eu já não posso ficar longe de você Me mata ter você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata ter você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo As vezes penso que você não liga pra mim Choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Se estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer se tenho filho? Não posso largar tudo como eles vão viver Eu não queria ser apenas um você seu Passa o tempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer? Se eu já não posso ficar longe de você Me mata ter você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata ter você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata ter você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Mas é você que eu amo Forró, anjo azul Troco um dia em noite Vem que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te ama mais Hoje espero Meu amor Chega Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Sem ter outro alguém A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol O amor tá dentro do peito Não esqueço jamais E essa dor E essa dor consome por dentro Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol Quem ama Agora são dois corações Feridos numa cama Olha só nós dois Em meio à tempestade Em ondas de amor Nos afogando de saudade Quando você me disse adeus Achei cedo a boca pra fora Mas logo a ficha caiu Quando se despediu Chorou e foi embora Aí confesso que doeu Sabia que era pra sempre O fim do nosso amor Eu não sabia que a solidão E assim parece não ter fim O mar dentro de mim De lágrimas na falta de você A paixão é faca Infere só quem ama Agora são dois corações Feridos numa cama Olha só nós dois Em meio à tempestade Em ondas de amor Nos afogando de saudade Aí confesso que doeu Sabia que era pra sempre O fim do nosso amor O fim do nosso amor Eu não sabia que a solidão Doía sim Parece não ter fim O mar dentro de mim O mar dentro de mim De lágrimas De lágrimas Na falta de você A paixão é faca Infere só quem ama Agora são dois corações Feridos numa cama Feridos numa cama Olha só nós dois Em meio à tempestade Em ondas de amor Nos afogando de saudade A paixão é faca Infere só quem ama Agora são dois corações Feridos numa cama Olha só nós dois Em meio à tempestade Em ondas de amor Nos afogando de saudade Em ondas de amor Nos afogando de saudade Você volta porque ele fez você sofrer Porque ele fez você chorar Porque ele te deixou sozinha Você vai sentir saudade minha Por isso resolveu voltar Que que há? Será que se arrependeu? Ele era melhor do que eu Foi o que você me falou Mas a gente Só dá aquilo que se tem Você não tem nada pra dar E se eu encontrei alguém Encontrei alguém pra amar Tá chorando Tá sofrendo Quer perdão Não dou nada Se quer saber Mandei blindar meu coração Pode mandar bala Vai cair na bala Não te quero não Você volta porque ele fez você sofrer Porque ele fez você chorar Porque ele te deixou sozinha Você volta porque ele fez você sofrer Porque ele fez você chorar Porque ele te deixou sozinha Cê vai sentir saudade minha, por isso resolveu voltar Forra, anjo azul Tá chorando, tá sofrendo, quer perdão, não dou não Se quer saber, mandei brindar meu coração Pode mandar bala, vai cair na vala, não te quero não Cê volta porque ele fez você sofrer, porque ele fez você chorar Porque ele te deixou sozinha Cê volta porque ele fez você sofrer, porque ele fez você chorar Porque ele te deixou sozinha Cê vai sentir saudade minha, por isso resolveu voltar Cê volta porque ele fez você sofrer, porque ele fez você chorar Porque ele te deixou sozinha Cê volta porque ele fez você sofrer, porque ele fez você chorar Porque ele te deixou sozinha Cê vai sentir saudade minha, por isso resolveu voltar Você vai sentir saudade minha Por isso resolveu voltar Você vai sentir saudade minha 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 Você vai sentir saudade minha